Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior da RJR LEDs Automotivos Hoje a gente está com essa Hilux, iluminação Full LED ASX ASX você já sabe que é a de melhor em iluminação automotiva no mercado E você encontra aqui na RJR LEDs Automotivos Farol principal, ASX 40W, chips SP, não busca quem vem de frente 6000K, iluminação farol de milha também com ASX 40W, 6000K Sem cortes de fio, encaixe plug and play Tá aí ó, Hilux Full LED ASX Já agende seu horário conosco pelo telefone 15998-22-1320 15998-22-1320 RJR LEDs Automotivos, sempre cuidando do seu veículo